Música brasileira nesta cerimônia de posse, Make It Hot, de Anitta, em parceria com Diplo e Major Laser, que inclusive temos orgulho de receber aqui no live CNN ela. Anitta, obrigado por conversar com a gente aqui no live. Oi, tudo bem? Tudo bem, conta pra gente, você que já rompeu barreiras aí do Brasil, tá sucesso em todo o mundo, até no Réveillon de Nova York que você tocou, como que foi saber que sua música também vai estar na cerimônia de posse do homem mais poderoso do mundo? Pois é, né, foi uma grande surpresa, acho que eu já comecei o meu ano com o pé direito, cantando aí no famosíssimo ano novo de The Times Square, e agora com essa surpresa de saber que minha música foi feita na playlist da cerimônia de posse, eu tô super animada, feliz, assim, foi uma grande surpresa e agora com muito mais esperanças pra esse próximo ano que eu já tô começando cheia de coisa boa, né, principalmente aqui fora, eu tô em Miami nesse momento e realmente aqui todo mundo tá muito feliz com essa troca, né, dessa saída do Trump e com a vinda do Joe Biden e ver a minha música nessa cerimônia realmente é muita felicidade. Lembrando que a gente vê imagens ao vivo nesse momento da comitiva de Joe Biden a caminho do Capitólio, onde vai acontecer a cerimônia de posse. Anitta, ou melhor, Anira, alguém do governo americano te procurou, te ligou pra comentar isso, pra te dar essa notícia tão legal ou não? Não, eu descobri pelos sites mesmo que foram repercutindo, aqui também tava saindo a playlist em alguns lugares, e aí eu descobri, assim, nas notícias como todo mundo e fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E Anitta, você que tem buscado entender mais sobre política, inclusive com Gabriela Prioli, nossa apresentadora aqui da CNN também, por que que é importante a gente entender esse mundo que estamos e qual é a sua esperança pra esse novo governo do Zewa? Olha, eu acho que a importância é porque isso acaba mudando a vida de todo mundo, né? Às vezes a gente acha que, eu acho que por muito tempo, até no Brasil, a gente teve um tipo de educação que nos levou a achar que política é chata, que, ai, não vale a pena, mas nós temos o poder de mudar. E aqui, por exemplo, quando, no momento em que aconteceu o impeachment do Trump, foi uma coisa maravilhosa, todo mundo gritava na rua, na hora eu tava num ensaio de fotos pra uma revista, e todo mundo tava celebrando como se fosse um ano novo de novo, sabe? Acho que isso representa muita mudança no comportamento, no social, né? Porque as pessoas acabam reproduzindo o comportamento do representante do país. E quando a gente tem um autoritarismo, assim, tão forte, acaba que a sociedade se sente no direito de lidar, assim, uns com os outros. Então, acho que vindo uma presidência, um comando mais para todo mundo, acho que a sociedade, em geral, se torna diferente de uma maneira positiva. Valeu, Anitta! Brigadão por esse bate-papo aqui no Live CNN, viu? Obrigado mesmo e mais sucesso pra você! Obrigada, gente! Um beijo!